Palmas pro DJ Alô! DJ Alô! É isso aí! Eu digo Hey-Ho! 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 Hey! Eu digo Hey-Hey-Ho! 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 Beauty Negras! Valeu! Uma música feita especialmente pra você Segura essa Essa daqui é pra quem desacredita Do nosso talento, tá ligado? Será que tem por cento Pra continuar desacredita Acho que não Então vem, a N.C. Representa Eu não sei por que continuar nos invejando Mandando notas letras A mina vai copiando Sabe que o rap já está no nosso site Só em sua montada Essa aqui é nossa zonk Eu não sei por que continuar nos invejando Mandando notas letras A mina vai copiando Sabe que o rap já está no nosso sangue Só em sua montada Essa aqui é nossa zonk É você que vem, chegou a noite, mora Bem maloqueira Já deu pra tudo Vai pendurar sua chuteira Por isso que quando eu chego Começa a se tremer, claro Claro, usando minhas letras Que acabei de escrever, ok Eu te entendi que não me curte Vai me seguir no Twitter No Instagram, no Facebook Meu rap não é viagem Aprendi com a rainha disso Já queri me ver Algo sai buscando o rap É compromisso A mina tá vendo que eu tô bombando No meu chão me escoltando No cantinho me encarando E as minhas gilas decorando O seu tempo já passou Não gostou, o problema é seu Você tá só a coroa Que a estrela que sou eu Ficou puta quando viu minha conduta Não quero fazer disputa Eu tô cinco anos na luta Então rala recalcada Vai rala recalcada Nos invejando Mandando notas letras, a mina vai copiando A mina vai copiando Sabe que o rap já está no nosso sangue Sai sua mandada, que essa aqui é a nossa gangue Eu não sei porque continuando Nos invejando Mandando notas letras, a mina vai copiando Sabe que o rap já está no nosso sangue Sai sua mandada, essa aqui é a nossa gangue Sai sua mandada, essa aqui é a nossa gangue Oh, perolas negas na parada